O que é o amanhecido? Eu, com uma resaca de ayer de la party Hoje amaneci, minha cabeça não deixa de pensar em ti Vou curar com mais alcohol, vou sair essa noite hoje Vou curar essa resaca para ter minha alma sana Me preparo, me visto, salgo a la disco Já estou listo para romper o piso Sinto esse fogo que sai de meu corpo Que só me pide deseo de tus besos Deseo de tus besos Quero seus beijos, quero seus beijos Me preparo, me visto, salgo a la disco Já estou listo para romper o piso Sinto esse fogo que sai de meu corpo Que só me pide deseo de tus besos Deseo de tus besos Quero seus beijos, quero seus beijos Quero, 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 quero seus beijos Já acabo de aqui, não me vou Traguem mais trago, muito mais alcohol Porque hoje em la disco... Hoje em la discoteca... Vou amanhecer, vou... Vou amanhecer, vou... Vou amanhecer, vou... Vou amanhecer, vou amanhecer Salgo a la disco Já estou listo para romper o piso Sinto esse fogo que sai de meu corpo Que só me pide deseo de tus besos Deseo de tus besos Quero seus beijos, quero seus beijos Vou amanhecer, vou... 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 Vou amanhecer, vou amanhecer Não acar Debida me vai Traga mais trago mocho mais alcool Traga mais trago, traga mais trago Traga mais tra p.. Vou amanhecer, vou amanhecer Vou amanhecer, vou amanhecer Vou amanhecer, vou amanhecer Boa Manecer